bem vindos mais uma receitinha no canal do clau hoje eu vou ensinar a vocês gente um aperitivo delicioso com berinjela tá bom para essa receita eu vou usar duas berinjelas então essa daqui olha já comecei a cortar e eu vou cortar todas elas olha com mais ou menos olha um pouco menos de um dedo de espessura vou cortar ela em rodelas pronto eu vou cortar todas elas em rodelas e já volto aqui para te mostrar tudo cortadinho tá bom bom as duas berinjelas já estão aqui cortadas eu vou pegar elas agora assim olha vou dar uma leve cortada chegar para cá para você ver melhor e vou fazer a mesma coisa do outro lado vou dar aqui olha mais dois cortes e vou fazer assim olha com todas elas para o tempero entrar aqui então vou cortar e volta aqui já já esperam para esse corte gente que eu dou nelas assim olha é para poder entrar o tempero que eu já vou preparar e já vou te ensinar tá bom então a ideia aqui não é cortar ela é só fazer assim olha um cortezinho de uma forma que o tempero consiga entrar lá dentro e vamos fazer isso em todas elas se você gosta de receitinhas deliciosas e saudáveis como essa quero te pedir se inscreve aí no canal deixa o seu joinha comentário me fala a cidade de onde você tá falando que eu quero te mandar um beijinho e um abraço no próximo vídeo hoje eu quero mandar um beijinho para a dona maria lá de santa luzia a dona hermelinda do rio grande do norte natal também deixou um comentário para mim e a dona susana que é de são paulo pronto todas as berinjelas aqui então beijinho para todas vocês tá bom agora então eu vou preparar aqui é o nosso tempero mas enquanto eu vou preparar o nosso tempero eu vou colocar todas as nossas berinjelas aqui olha numa água de molho porque ela oxida né gente vou tirar um pouquinho de água água pronto tá aqui vou colocar elas todas para ficar aqui molhadinha vou colocar pitadinha de sal esse sal gente lembrando que ele não vai né basicamente ficar na nossa berinjela então pronto vou deixar de molho e vou fazer o nosso tempero bom para fazer o nosso tempero eu tenho aqui uma tigelinha e nessa tigelinha eu vou colocar então azeite se você não tiver azeite pode usar o óleo que você tiver o óleo de girassol tá bom aqui olha vou colocar quatro colheres de azeite agora eu vou acrescentar aqui olha chimichurri tá na descrição gente a forma como se escreve tá bom muitas pessoas me perguntam vou colocar olha duas colherzinhas de café de chimichurri deixar aqui vou colocar alho também esse alho que eu uso é um alho já amassado mas ele é um alho puro não tem mais nada né além de alho vou colocar aqui olha o colorau que a gente usa no brasil uma colher cai um pouquinho a mais não tem problema tá bom vou colocar aqui pimenta do reino pimenta do reino é meia colherzinha é mais uma sujeirinha aqui de pimenta tá também gente é a gosto isso daqui se você gosta olha eu vou misturar isso tudo se você gosta põe mais ou menos pimenta tá bom olha que lindo que já ficou esse tempero vou misturar ele aqui bem com ele bem mexidinho assim olha agora então vamos para o próximo passo eu tenho aqui olha um tabuleiro e já tenho a nossa berinjela escorrida e eu vou passar aqui olha o nosso tempero eu gosto de fazer assim gente olha abrir passar no meio rodo passo aqui para o tempero para eu realmente entrar dentro da nossa berinjela olha como do lado de lá eu já fiz aquilo do lado de cá olha pronto vou colocar ali então e vou fazer olha não sei você tá vendo aqui no cantinho olha eu mexo e passo porque aí vem todo o tempero que a gente quer olha não dá muito jeito acabar sujando a mão mesmo pronto e vou colocar vou fazer isso com todas as berinjelas tem aqui outra se você gosta de receita quero te convidar na descrição do vídeo tem um link para você comprar o nosso e-book são mais de 100 receitas é o e-book receitas do clau com receitinhas leves saudáveis sem glúten sem lactose e tenho certeza que você vai gostar das receitinhas essa receitinha aqui gente de berinjela tá lá no nosso e-book tá bom vou fazer com todas as berinjelas e já volto aqui olha já tá aqui todos eles arrumadinho a berinjela então passei de um lado e do outro eu vou levar agora então para o forno vai ficar lá por mais ou menos 15 20 minutinhos 180 graus tá bom e aí eu já volto para gente dar continuidade nessa receitinha deliciosa gente passado então mais ou menos 10 15 minutinhos já deu a pré cozida que a gente queria tá bom então agora eu vou tirar daqui para gente continuar o próximo passo que nós vamos fazer o próximo passo então para nossa receita eu tenho aqui um tomate e eu vou picar aqui olha algumas rodelas fininhas de tomate se você quiser pode picar um pouquinho mais grosso vai ser uma rodela de tomate para cada rodela de berinjela tá bom então eu vou cortar aqui bom todas as berinjelas então olha já está com tomate eu vou colocar agora sal porque até agora né gente não coloquei sal ainda na receita por cima desse tomate eu tenho aqui queijo um tomate de mussarela eu vou colocar um pouquinho só em cima de cada tomate tá bom na sua casa se você quiser pode usar ricota pode usar tofu também fica delicioso nessa receita eu vou usar a mussarela e essa receitinha gente você pode fazer ela no seu jantar para recepcionar uma visita nossa isso aqui fica incrível por cima de um pão fica muito muito gostoso bom todos então coberto com queijo eu vou colocar aqui em todos eles agora olha orégano orégano para dar aquele saborzinho especial né gente eu adoro você você que tá aí quer conversar comigo mandar mensagem quero te pedir se inscreve aí no canal e vai no meu instagram que é receitas do clau tá bom lá eu consigo conversar muito muito mais com vocês do que eu consigo aqui então agora com tudo prontinho gente olha que coisa mais linda vou levar para o forno para mais ou mais ou menos agora 10 a 15 minutinhos tá bom quando esse queijo se derreter todo tiver tudo derretidinho o tomate ali já cozido eu volto aqui então para te mostrar o resultado gente mais uns minutinhos no forno então tá aqui o nosso aperitivo de berinjela delicioso prontinho bom beijinho faça na sua casa se for receber aí amigos visitas tenho certeza que todo mundo vai amar essa delícia estão aqui então todos prontinho gente olha que coisa mais linda e deliciosa faça na sua casa vai ser sucesso tá bom beijinhos e até o próximo